A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos para gravar? Estou a gravar? Vai dar certo, tem quatro. O tempo andeu, não noto, mas sei que ainda gosto de te ver a chegar aqui. Mas se um dia não voltas, eu vou ficar sem notas para te cantar canções. Eu quero ser mais forte, mas se o coração bate mais rápido por nós. Não te quis largar, foi o vento que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Diz-me se é para sempre ou por vezes Pensas no tempo em que andávamos sempre os dois onde estás A noite quando falas o meu coração Diz que sim Depois entre as palavras Respiras e eu deitada Imagino-me ao pé de ti Diz-me se é defeito querer-te tanto Eu sei que por vezes falo até demais Só que quando eu me deito Ainda penso e sei Que contigo é o meu lugar Não te quis largar Não te quis largar, foi o vento que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Diz-me se é para sempre ou por vezes Pensas no tempo em que andávamos sempre os dois onde estás Ainda me lembro das frases Ainda me lembro, não pares, não pares, não Ainda me lembro das frases, ainda me lembro, não pares, não pares, não Não te quis largar, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares Onde estás?